Saudações, meus jovens! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Sou o César do canal Alenamundi e hoje apresento para vocês um caso bem sinistro. O que você faria se você fosse caminhar e nessa caminhada encontrasse algo terrível? Uma boneca horripilante. E para piorar, a boneca tinha dentes humanos. Mas antes de conhecermos mais esse sinistro caso, gostaria de pedir a ajuda de todos que compartilhem esse vídeo, pois nos ajuda muito e não custa nada. Só nos fortalece cada vez mais. Então, meus caros, vamos conhecer esse sinistro caso, indo agora direto aos fatos. Jovens, um homem chamado Bruce Robertson estava caminhando em uma quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020, por uma praia na Flórida. Ficou horrorizado quando encontrou uma boneca típica de pesadelos. A boneca exibia dentes humanos. A descoberta assombrosa foi feita por quando ele estava visitando um local perto de Cabo Canaveral e avistou algo estranho que havia chegado à praia. Após dar uma olhada melhor e mais atenta, constatou ser uma boneca bastante assustadora. A estranha figura de seis pernas parecia ser feita de coco e tinha pele de cobra e penas afixadas a ela. Embora esses detalhes por si só fossem bastante estranhos, Robertson ficou muito curioso e assustado. Porém, analisando melhor a boneca, ele viu que na sua boca haviam dentes. Foi realmente o que deixou aterrorizado com o objeto. E eram dentes humanos reais. Ao mostrá-la às outras pessoas na praia, o relutante novo dono da esquisitice foi aconselhado a jogá-la de volta no oceano, porque provavelmente era uma boneca de voodoo. Embora tenha ouvido esse conselho, Robertson mais tarde lamentou sua decisão, porque uma investigação subsequente o levou a concluir que a boneca realmente representava uma divindade aranha africana, que segundo ele era o deus dos escravos que vieram de Gana para o Caribe, e eles usavam boa sorte e proteção a essa boneca. No entanto, nem todos concordavam com a avaliação de Robertson, como proprietário de uma livraria africana na cidade de Cocoa. Isso é uma estação de TV local, que de fato, provavelmente, era uma boneca de voodoo. Pressionado por um repórter cético sobre as pessoas que ainda não praticam essas crenças espirituais, frequentemente serotipadas, o proprietário da livraria declarou inflexivelmente, Sim, é claro que sim, eles fazem isso por toda a Flórida, Lusiana e New Orleans. O voodoo é real. E embora nunca possamos ter certeza se o objeto de Robertson encontrou era um verdadeiro boneco voodoo, a Coach Insiders podem aprender mais sobre o sistema de crenças, bem como a vida do lendário praticante do crioulo voodoo, Marie Lavoe. A história mostra que você pode encontrar praticamente qualquer coisa nas praias da Flórida. Mas com o caminhante de praia encontrou, isso é mais um grande mistério. Jovens, o que vocês acharam desse caso? O que vocês fariam se encontrasse essa boneca bizarra? Dê essas opiniões pra gente que é muito importante. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Espero que se inscrevam e curta nossas postagens. Tratamos de casos sobrenaturais sem solução e mistérios e lendas também. Se assistiu a gente até aqui, não sai sem deixar seu like, que não custa nada e ajuda muito o canal. E se gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho